Estamos iniciando a videoaula 225, exercício 205, suporte guia com flanges, Solid Edge 2024. Aqui está o nosso suporte guia com as flanges e suas medidas em 2D. Vamos aqui em File, New Part, Novo Modelo, Continue If Order, desabilite os eixos, habilite os planos. Vamos em Sketch, neste plano, YZ. Ativou o comando Line, vamos fazer este perfil. Smart Dimension, 20, 70. Vamos pegar o Connect, está aqui e aqui. 90, 25, medida angular, 30 graus. E esta altura, Smart Dimension. Vamos dar aqui. 60, novamente. 30, 30 graus. Aqui está o nosso primeiro esboço. Finish. Extrusão, selecione o perfil, Aceitar. Simétrico. A medida aparece aqui em Distância. 70. 70. Vamos agora em Round, 35, nesta aresta e também nesta. Ok. Preview, Finish. Desabilite os bols. Vamos agora em Rule. Options. Milímetros, ok. Coloque em 35 e um chanfo de 1 por 45 na entrada. Selecione, selecione esta face, encoste nesta aresta, pegue este centro, dê um ESC, Finish. Selecione com o botão esquerdo na tela, Finish. Esquete nesta face, um retângulo por 2 pontos, 10 milímetros, ok. 20, 15, 50, e a gente, 15. E esta medida é 20 milímetros, e esta medida é 25 milímetros, ela fica em azul porque é uma redundância. Ok. Extrusão. Selecione aqui, aceitar. Agora selecione One Side. Já está na opção Finish, Extend. 60. Finish. Round. Selecione 25. Preview. Preview. Finish. Novamente, Sketch nesta face. Selecione Círculo, encoste na aresta e pegue este centro. 30 milímetros, ok. Finish. Extrusão. Selecione este perfil, aceitar. Digite 3 milímetros. Finish. Vamos em Round, 2. Nesta aresta. Preview. Finish. Agora vamos em Rule. Options. Milímetros. Coloque em 18. Ok. Selecione esta face, encoste nesta aresta e selecione o centro. Dê um Esc. Finish. Selecione com o botão esquerdo na tela, Finish. Desabilite os esboços. Vamos novamente em Round. De 5. É só ir girando, selecionando as arestas. Ok. Preview. Finish. Agora vamos aqui em Mirror, espelhamento. Vou selecionar todas as operações. Ok. Selecione este plano. Perfeito. Finish. Muito bacana. Novamente esboço nesta face. Um círculo aqui. Smart Dimension. 40. Alinhamento. Neste ponto com este centro. Coloque em 30. Finish. Extrusão. Selecione o perfil. Aceitar. Agora selecione True Next. É só selecionar para baixo. Finish. Round. 3 milímetros. Preview. Preview. Finish. Vamos em Rule. Options. Milímetros. Coloque em 25. Coloque em chanfro de entrada. De 1 milímetro. Ok. Selecione esta face. É só encostar na aresta. Selecione o centro. Dê um Esc. Finish. E selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Vamos aqui agora em Round. 10 milímetros. Das arestas. Ok. Preview. Finish. Finish. Se quiserem. Podem arredondar aqui também. Por exemplo. Vou colocar 20. Esta aresta. Não está no desenho. Só para treinar. E aqui. Selecione aqui. Aqui é mais fácil. Vamos na opção. Face. Selecione as faces. Selecione as faces. Vamos colocar 3. Aqui ele está dando um problema por causa do chanfro. Aqui não poderia ter o chanfro. Se não ele pega o chanfro também. Se quiserem arredondar novamente. Desculpe a demora. Aí peguem as arestas normal aqui. E aqui. Vamos tirar os planos. Selecione aqui nas versões mais novas e aplique. É só pegar a aparência na versão 2024. Pegue aqui e solte aqui. Vou deixar assim mesmo. E assim finalizamos nossa videoaula aqui no software Solid Edge. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no software Solid Edge. wird... ... ...